A sua casa inteira pode ser feita com a Cozinarte e você conversa com quem fabrica e preço à vista. Olha, é uma condição imperdível, né Renata? Exatamente, profissionais da área de arquitetura para desenvolver o melhor projeto para você. São 19 anos fabricando cozinhas, áreas de serviço, dormitório e tudo. E este mês? 20% de desconto para pagamentos à vista e estamos facilitando em 5 vezes. Moleza, né? Avenida Cidade Jardim, 976, o telefone lá. 397-8866. Cozinarte.